Que a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Estamos em nosso retiro quaresmal e nesses encontros de segunda-feira, passando algumas orientações para o bom exercício dos exercícios espirituais, quaresmal. Antes de mais nada, queria lembrar que o exercício espiritual quaresmal é uma experiência de colocar-se na presença de Deus. Deus já está presente em nossa vida, mas muitas das vezes nós estamos bem longe de Deus. Então, pegue algumas orientações e algumas anotações para que você possa melhor experimentar esse retiro. Em cada semana, você deverá repetir os mesmos passos, mudando apenas o texto bíblico da meditação ou da contemplação. Contudo, se em determinado exercício o texto despertou em você algumas emoções significativas, livremente você poderá retomá-lo em outro momento e, aos sábados, você tem a oportunidade de o fazê-lo na oração de repetição. Outro ponto importante, Santo Inácio nos chama a atenção e para a generosidade, uma atitude imprescindível para o sucesso dos exercícios espirituais. Diz Santo Inácio, muito aproveita para entrar neles com grande ânimo e generosidade para com seu Criador e Senhor. Ofereça-lhe todo o seu querer e liberdade, para que Deus se sirva conforme sua vontade, tanto de sua pessoa como de tudo o que tem. Essa atitude de generosidade possibilita a você viver a comunicação com Deus, uma relação de dom total, pois segundo Santo Inácio, amor é a partilha de dons e bens entre as pessoas que se amam. O que deve providenciar? A Bíblia, um caderno de anotações, definir o local e o horário do dia que fará os exercícios espirituais, parece mais, procurar formar e participar de um grupo de partilha, que muito lhe ajudará nos exercícios, escolher e comunicar-se com seu orientador espiritual. Como eu orientei já em contos anteriores, pedir a graça que deseja alcançar ao final desse retiro paresmal. Às segundas-feiras, estarei dando orientações sobre alguns pontos a serem seguidos nos exercícios paresmais. Deve ter claro que a gente não faz o retiro sozinho, é o Espírito de Deus que nos comunica. Um dos primeiros passos, e nós temos orientado nos exercícios espirituais, é colocar-se na presença de Deus. Porque esse passo é tão importante na oração. Se Deus já está presente em minha vida. Deus está presente em minha vida e eu sei que realmente Ele está comigo. Contudo, posso me esquecer dessa presença amiga de Deus ou tê-la como algo pouco significativo. Então, na oração, eu devo buscar dialogar com esse Deus a fim de me tornar mais íntimo dEle. Nesse diálogo com Deus, desejo discernir aspectos fundamentais da minha vida e quero contar com a iluminação do Espírito Santo. Então, sou eu que, tomando consciência dessa presença de Deus em minha vida, preciso me dispor a dialogar com Ele. O primeiro passo é, pois, reconhecer que este alguém está junto de mim. Este alguém, este alguém em Jesus Cristo, pela força do Espírito, quer e realmente é alguém próximo a mim mesmo. Portanto, colocar-se na presença de Deus. Temos orientado também que um dos passos da oração diária é pedir a graça de Deus. Por que pedir, se Deus sabe o que quero e desejo? O desenvolvimento espiritual é, acima de tudo, o dom de Deus e não simplesmente resultado de um esforço aplicado com determinada técnica. Contudo, quando peço graça de Deus, eu me coloco em atitude de disponibilidade, esperando minha liberdade, de disponibilidade, preparando minha liberdade para que tal graça se torne realidade em meu viver. Por isso, é importante repetir o mesmo pedido durante a semana. Trata-se de configurar o meu ser e agir para que a graça de Deus possa se efetivar em mim. Normalmente, eu tenho apresentado a graça de Deus no exercício do domingo, que se repete a cada dia até o próximo sábado. Então, Deus, no entanto, ele pode suscitar em mim, através da meditação, sua palavra, dessa atitude de disponibilidade, um determinado pedido. Por isso, é importante refazer o pedido da graça no decorrer da oração e formular, no final de cada exercício, no coloque com Deus, naquela conversa com Deus, uma prece espontânea, suscitada ao longo da meditação, ao longo da oração. No exercício, o centro é a palavra de Deus, no qual somos chamados a meditar, a contemplar a palavra de Deus. Então, busca-se, nesse momento de oração, compreender o que Deus me diz, como ele se manifesta especificamente a mim. É o momento em que procuro abrir minha mente e meu afeto para que a palavra de Deus seja interiorizada no mais íntimo do meu ser. Não se trata, pois, de um estudo exegético da Bíblia, tampouco de uma análise filosófica, teológica. Devo procurar permitir que a palavra de Deus seja refletida em minha vida, configurando meus sentimentos, pensamentos e meu agir. Para isso, devo ler atentamente o texto bíblico, sem prece. Deixo cada palavra ecoar em meu ser. Detenho-me na leitura de uma frase que teve mais significado. Quando sinto sabor, repito diversas vezes essa palavra. Por fim, procuro refletir para tirar proveito. O que esta palavra significa para a minha vida? Neste momento, diante do que proponho buscar, busque saborear cada palavra. E a partir daí, você faça um colóquio com Deus. Uma conversa. Sim? Durante a meditação, você procurou silenciar-se para ouvir o que Deus lhe dizia, através da leitura, da interiorização de sua palavra. Neste momento, trata-se de você, refletindo a palavra em sua vida, falar a Deus, o que é de mais significativo para você, à luz da oração. Faça, pois, um colóquio com Deus. Espontaneamente, com suas próprias palavras, faça uma prece de gratidão, de louvor, formule pedidos, fale de sua dificuldade, das suas dores, das suas tristezas, das suas angústias, mas também fale das suas alegrias, das suas conquistas, da sua vitória. comunique a Deus o que sua caminhada espiritual esteja suscitando em você. Ou, simplesmente, entregue-se nas mãos de Deus e deixe Deus te conduzir. Por fim, anotar. Cotidianamente, faça as suas anotações. Ao final de cada exercício, mais importante que avaliar atitudes em relação ao método, a anotação deve consistir em registrar a experiência no nível do sentir, do saborear. O que aconteceu durante a oração? O que senti de mais significativo? Positivo ou negativo? O que mais me marcou nesse tempo de oração? E aí, registre e passe o dia saboreando esta palavra. São esses passos de oração que a gente deixa disponível para você, para que você possa retomar quando sentir alguma dúvida, quando tiver a necessidade de retomar o método. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. tchau, tchau. Obrigado.